Como vai você? Tudo bem? Hoje, cada vez mais, o nosso tempo se torna valioso. Nessa aula eu vou mostrar pra você como eu acelerei em cinco vezes o meu aprendizado. Se eu conseguir, você vai conseguir também eu tenho certeza absoluta. Primeiro eu preciso lhe dizer que você estudando o conteúdo certo, na sequência certa e de uma forma específica, você vai atingir um resultado excepcional em muito menos tempo nos seus estudos de música. O primeiro ponto que eu quero que você compreenda é que é necessário você traçar os seus objetivos, planejar e organizar como você vai atingi-los. Não adianta você começar a estudar música, qualquer conteúdo em música, sem você saber onde você quer chegar e como você vai chegar naquele objetivo. Você precisa ter um plano. O segundo ponto é você saber os conteúdos, escolher os conteúdos que você vai estudar e qual a sequência que você vai estudar esses conteúdos. Isso pode ser feito com a ajuda do seu professor, caso você tenha, ou por você mesmo, caso você já tenha uma experiência grande musical. Mas quando você mesmo faz a escolha dos conteúdos a serem estudados, você corre o risco de estar cometendo algum erro, de estar se equivocando na escolha dos conteúdos. Isso vai fazer você andar em círculos, ficar andando como quem corre na esteira, vai ficar parado no mesmo lugar, vai ficar estudando, estudando e não vai sair do mesmo lugar. Vai fazer você demorar muito mais tempo para atingir o seu objetivo ou você pode acabar até desistindo da música. O terceiro ponto é você organizar as ferramentas que você vai utilizar para conseguir cumprir de maneira satisfatória e com melhor rendimento o objetivo, os estudos que você planejou. Então deixar os programas que podem auxiliar você nos estudos musicais, todos à mão, computador, internet, materiais, os livros, organizar o seu ambiente de estudo para que você tenha tudo à mão e faça com que o seu tempo renda muito mais. O quarto e último ponto é você manter consistência e pensamento positivo. É isso mesmo. Quanta gente talentosa já não vi desistir por causa da falta de um desses atributos. Consistência é você manter um trabalho constante, com disciplina, com foco, com atenção. É importantíssimo para maximizar os resultados, os seus resultados. Já a atitude positiva vai ajudar a tornar sua rotina de estudos mais agradável e também mais produtiva. Os três primeiros itens que eu falei aqui para vocês, eu posso ajudar você a alcançar. E eu posso ajudar você a alcançar através dos livros Harmonia e Improvisação 1 e 2 de minha autoria. Livros esses que vêm com enorme quantidade de material complementar, áudios de todos os exemplos dos livros para você ouvir, colocar no ouvido a teoria. A gente aprende muito descolado a teoria da prática. Você vai receber playbacks, tabelas, partituras, artigos falando sobre música. E além disso, você tem links clicáveis dentro do livro, leva você a vídeos falando de alguns conteúdos. É um material completíssimo. Além disso, você tem todo o suporte vitalício. Você tem um grupo fechado para tirar dúvidas. Você pode tirar dúvidas diretamente comigo. É um material muito completo que vai ajudar em todos esses pontos que eu falei para você e que eu tenho falado ao longo das aulas anteriores. Então, espero que vocês tenham gostado. Logo, vou estar mandando mais uma aula para você. Abraço, até mais!